Estamos em maio, no próximo sábado casa o senhor Antônio e Isabel. Mais alguns dias estaremos em junho, meio do ano, do primeiro ano do nosso casamento. Muito bem, você tem até o fim do mês para pensar no que pretende fazer. Ou vai comigo para a Europa, ou irei sozinho. Sozinho? Sim, para não morrer, para não arrebentar. Ou vai comigo, ou irei sozinho. É uma decisão. E é isso que você fica resolvendo com a Adélia durante as madrugadas? É isso que ela aconselha você a fazer? Eu não sou criança. A Adélia pode ser minha filha. Ao contrário, ela me diz para não fazer isso. Mas eu sinto que a última tentativa, tirar você desta casa por uns seis meses, viajar pelo mundo e voltar, de preferência sem as obsessões que hoje existem em você. E você comunicou essa decisão a quem mais fora Adélia? É, quem mais está sabendo disso antes de mim? E por essa razão deve estar rindo por eu ser a última. Quem mais? Não seja tola. Você é a primeira a saber. Vai se encontrar com Lúcia de Góes em Paris? Percorrer todos os lugares que conheceram juntos e assim revivê-los? Sentam-se os dois no terraço de um hotel? Embriagam-se num bom vinho? Enquanto a orquestra toca a música predileta de Alice. Não é isso? Depois percorrem os cassinos, os teatros, vão até quem sabe assistir uma peça com Juvê, rindo no intervalo da provinciana que ficou aqui e que um dia se admirou com um pobre ator declamando pilaque. Chega. Ou então, para ficar mais fácil e melhor exercer o seu fascínio de rei sol, pretende levar a pobre Adélia, a priminha do coração, que certamente ficará mais deslumbrada, mais admirada, mais apaixonada. Sabe que merece a bofetada. Na verdade, com isto já levou. Está dada. Sinta-se esbofeteada. Não foi digna. Nem honrou seu nome e seu casamento, dizendo isto. Mas tem certeza? Bem, é que hoje, hoje é sábado. Ah, sim. Imprevistamente. Está bem. Não, não. Eu telefono segunda-feira. Obrigada. Veja se pode ser uma coisa dessas. Pedro Monte viajou para fazer um trabalho para o jornal. Imprevistamente. E só volta na segunda-feira. Antônio, me faça um favor. Telefone você para... Não, não, não. Não é preciso. Pode ser pior, não é mesmo? Acho que é melhor não saber. Obrigada. Para onde vai? Para um hotel. Não pode fazer isso. Por favor, pelo amor de Deus, não faça isso. Saia da minha frente. Não pode me deixar. Não pode me deixar. Não pode me deixar. Eu fico boquiaberta francamente com o seu comportamento. Não é de uma pessoa normal e não é de hoje. Olhe, quem lhe diz isso sou eu, considerada por todo mundo, como uma pessoa sem juízo. Mas não, minha cara. Tenho juízo, só que a minha maneira. Eu sou uma idiota, mas me provocam. Parece que fazem de propósito, me obrigam de propósito a estragarem tudo que toco. Nunca esteve tão certa. Idiota completa. Marina, se você está mesmo grávida, conforme me disse, mas enfrente logo de uma vez a situação, conte para ele, e depois continue a procurar as tais razões enganadoras, os tais segredos de Alice, os mistérios, as fantasias que você acredita existirem. Você tem ideia em que hotel ele esteja? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber? Você vai atrás, vai? Eu não sei. Não pode reclamar se lembrar das coisas que você já fez. Dormiu uma noite na casa do seu primo. Lembra-se? Depois praticamente fugiu com ele para a fazenda. E Roberto foi atrás mesmo sem se considerar culpado. Você está jogando fora o melhor homem desse mundo. E agora vamos almoçar que esses problemas familiares me despertam o apetite. Vamos!